Daí veio o convite pra tocar no Ciganos, aí toquei no Ciganos, toquei no conjunto Oscar Unos, conjunto muito bom de cachês, guitarra, cantoria ainda não tinha... Não, eu fazia, e daí, ah, e daí, guri, né, na verdade, tu sabe como é que é, Nath, o cara tem... o que vier, tem que fazer, tu faz as altas, né, sempre, bah, tinha que cantar esganiçado, é uma coisa que eu não, eu tinha uma percepção que não era o tipo de voz que eu queria fazer, né, eu não sei, Deus foi tão bom comigo que ele não tinha problema de voz na época, mas eu sempre fazia as, as, as vozes altas, no caso, né, os caras espertos, né, deixa assim, guri, já que ele tá com a corda toda, vamos ferrar com ele, né, cantava, cara, baile, às vezes, muitas músicas no baile, cantava muita música, bastante, sim, na época, então tá aí, ah, os, tuimbal galponeiro, os ciganos, os caraunos, daí teve o grupo missioneiro, zé rock e grupo raça, o grupo raça foi fundado em Caxias do Sul, e isso, daí aqui era uma, ele tocava de tudo, tocava bandinha, tocava de tudo um pouco, desolava aquelas músicas que diz que desenho animado, pica pau, essas músicas dos, dos carzinhos, dos meninos, e tinha o, o meio quilo, barra, rapaz, lembra, se tu conheceu o meio quilo, que era o guitarrista dos caranchos? Depois foi pro rodeio? Depois foi pro rodeio, mas antes era dos caranchos, e nós tocavamos baile num CTG lá em Caxias do Sul, e nós encontramos, e ficávamos, ficávamos trocando ideias de, tinha o Pipoca, que era um grande guitarrista também, rapaz, que tocou nos, mas esqueci o nome do conjunto agora, os Reis do Fandango, e a gente ficava trocando ideias de, de harmonia, de solos, pá, e os incentivos, sabe o que era? Os caras diziam, mas pá, se guri toca muito, olha, eu era um guri, fui, eu já fui um guri, né? Já fui um gurizinho, se guri toca muito, pra tu ter uma ideia veio até o, o Flávio Dalsin queria que eu fosse tocar, daí quando eu tava na, no Missioneiro Zé Rock, Grupo Raça, queria que tivesse que tocar na banda que ele tocava, na época, deve conhecer o Flávio Dalsin, sim, Dalsin, sim, do Terceira, depois, isso, isso, nessa época aí, que ela tinha um, tinha um bailão de nome Cristo Operário, que nós tocávamos seguido, e ele vendo eu tocar lá e tal, esses solos assim, e às vezes o gaieteiro parava e metia ali, solo, rapaz, entendeu? Até tava comentando com o, com o doutor Edson hoje, que também tinha o prazer de visitá-lo, essas músicas lá, apunhalada, flor nativa, essas milongas bonitas que os serranos gostei, essas guitarras a gente fazia na época, né, hoje tá com o meu filho, né, a guitarra, então, mas, então foi um começo da carreira aí, né, até chegar depois que eu te conto depois a parte dos campeiros.